Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, tá todo mundo me perguntando, rapaziada, qual vai ser o tema do passe de batalha da Season 13? Quer todo mundo saber as novidades da Season 13? Todo mundo, Gits, cadê as novidades da Season 13? Gits novidades da Season 13? Gits Season 13? Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco as especulações que saíram até agora, tudo que a gente tem E vou trazer pra vocês agora nesse vídeo Mas antes que todo mundo quer saber também quando que vai rolar essa roleta do Nikito, rapaziada Essa roleta do Nikito aqui, rapaziada, vai rolar sabadão, tá? Sabadão a gente vai fazer no meu canal, no canal do Zika, no canal do Vini, que sorteio aí Pra quem não sabe, saiu no meu vídeo lá de zerei a roleta e botar a hashtag eu quero naquele vídeo Que você já vai estar participando, super simples e fácil, mano, participar desse sorteio, fechou? Então é isso, vamos começar no vídeo Rapaziada, todo mundo sabe que na Season 13 é a Season de Natal A gente espera que vai ser a maior aí de todas, rapaziada A Season que chegou a cara, 117 de gelo, que foi a primeira lendária O ano que chegou a DLC de gelo, o ano que chegou um monte de coisa, rapaziada E com isso a gente espera muito a coisa dela e fica num hype novamente Espera até o modo Zombies No passado também veio aquele Papai Noel e etc E tá todo mundo linkando o Cold War E pra quem não sabe, rapaziada, o Cold War Por que eu tô falando do Cold War? O Cold War dia 10 agora vai lançar o primeiro passe de batalha Tá aí pra vocês Vai lançar agora no dia 10, rapaziada Dia 10 já vai chegar aí novos mapas, novos modos Zombies, novas armas Vai chegar muita coisa no dia 10 E o pessoal tá achando que o Cold War vai pegar logo após depois Que é a Season Vai chegar lá pro dia 15, 16, 17 Uma semana depois o Cold Mobile deve pegar alguma coisa Não tudo O tema deve ter relacionado a Natal junto com o Cold War, rapaziada Faz um pouco de sentido, né, rapaziada Cold War, Guerra Fria, Natal, Gelo Faz tudo sentido, né, rapaziada E pode ser que tenha alguma ligação, rapaziada E a gente espera, se chega um modos Zombies, não vai Se vai ter alguma ligação, algum personagem lá Lembrando que tem vários personagens Eles podem colocar aqui Porque agora a gente sabe que o passe É... nem sempre o tema da Season É literalmente os personagens em armas Aí a gente pode chegar uma arma nova Aí vai chegar quatro personagens Aí dois é tema do passe Aí dois é aleatório Vocês viram no último que chegou o Price, o Ghost, o top, né, rapaziada Aí pode ser uns aleatório Pra chegar um novo Frank Woods, um Adler Um Alex Mason Diferente Porque agora São vários e vários que pode ter É isso que a gente tem pra Season 13 De passe de batalha A gente fala tema do passe de batalha Entre outros, rapaziada É isso que a gente tá conversando aqui sobre o tema E não é o confirmado Qual botei... não botei no título Confirmado, rapaziada Apenas trocando um bate-papo com vocês, rapaziada Um vídeo mais E eu quero que vocês coloquem nos comentários O que que vocês acham, rapaziada O que que vocês acham que vão chegar aí O que que vocês acham Que, mano, sempre tem alguém que acerta Na opinião de vocês Que... qual é o tema da Season 13 O que que vai chegar Quais armas vão chegar lendária Eu acho que vai chegar uma Locus lendária Eu acho que a K117 vai voltar A DLQ lendária de gelo vai voltar Porque são as armas mais lindas do jogo O pessoal quer muito elas de volta Eu acho que isso tudo vai voltar Que o jogo quer dinheiro Vai conseguir Deve chegar uma arma mítica Personagem lendária E é isso que a gente espera, né, rapaziada E muito evento grátis Natal eles tem que ser felizes E dar muito presente, né, rapaziada Eu dou com muitos eventos É claro, o legal é ter evento Pra gente conquistar Não de mão beijada Logar Esse negócio de pegar o código E ganhar Eu não curto muito a ideia Eu gosto de evento A gente vai lá Tem que fazer por onde Eu acho que a ideia é bem legal Ainda mais ser Natal, né Então é isso Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Quem curtiu Deixa o like, rapaziada Tô me encontrando em quase 32.200 Vambora com tudo Daqui a pouco tem live Tô fazendo live de madrugada agora Rapaziada Tô fazendo cedo lá no roxinho Se inscreve no roxinho E tô fazendo live também À noite no YouTube Então quem curtiu o vídeo Deixa o like Tamo junto Abraço de obrigues E a nice Valeu